O filme de My Little Pony, o filme, dessa vez do Stratos Skygranger, que é o guardião hipogrifo. Aqui vem o símbolo de My Little Pony, o filme. Essa caixa é vazada, ela não tem o acetato. Aqui tem o artwork dele, aqui Guardians of Harmony. Aqui falando que ele faz luzes e sons quando você aperta a cauda dele. Vou até mostrar aqui pra vocês. Quando você aperta a cauda dele, ele abre as asas e faz luz e som. Ele acende os olhos e mexe as asas e faz barulho. Aqui o símbolo da Hasbro. Aqui algumas pôneis do My Little Pony, o filme. Aqui tá falando que a garra dele pega as coisas, fecha as garras, luzes e sons e bate as asas. São as coisas que ele faz aqui, Guardians of Harmony. Na parte de trás aqui, mostra uma criança brincando com ele. Falando emite sons e acende os olhos. Guardião hipogrifo. E aqui, protege o céu com lendário e ágil hipogrifo. Então pessoal, vou tirar ele da caixa e já volto pra mostrar mais detalhes pra vocês. E aí galera, eu voltei com o Stratos fora da caixa. Ele é todo num tom azul. Nas pontas das asas tem essas penas brancas. Os olhos dele, ele é bem brilhante que é onde acende. Ele tem um olhar meio altivo, meio bravo. Ele tem um capacete dourado que dá pra você tirar. A crina dele aqui é roxa. Bem bonito. Ele tem armadura aqui nas patas também. E aqui atrás tem as penas, né? Que os hipogrifos tem. Aqui na frente é onde sai o som. E aqui tem um símbolo dele. Ele tem um dispositivo aqui na pata. Quando ele é pressionado, ele fecha a pata e pega o que tiver embaixo dela. Depois eu coloco alguma coisa que vai dar um exemplo pra vocês. Pra você ativar o som dele, você faz assim, ó. Daí ele ativa o som e bate as asas. E acende os olhos. Bem, bem lindo. Aqui a calda dele também é roxa. Ele é de um plástico seco, tá gente? Então é bem frágil. Eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui no pé dele pra ele pegar. Mas tem que ser, eu acho que não pode ser uma coisa muito grande. Vou colocar pra ele pegar o... O... O angel que eu fiz. Que ficou grande demais. Daí você pega e ele faz assim, ó. Daí ele pega assim, tá vendo? Ele fecha a garra. Não funcionou agora, mas vamos tentar pegar com a outra. Tem que ser muito preciso, porque ele não pode ser muito escorregado. Aqui é muito escorregadinho, então ele não vai pegar. Mas resumindo, ele fecha a pata e pega. O que você colocar. É... Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do review. Foi um review rápido, porque ele não tem muitos acessórios. Espero que tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. Tchau e até o próximo. Tchau e até o próximo.